Hoje eu vou te ensinar uma receita melhor que sorvete e é feita com apenas três ingredientes. Comece cortando duas bananas grandes em rodelas. Você sabia que o aplicativo Aquela Receita, além da versão Android, agora está disponível para o iPhone e iPad? Então corre lá para os comentários e já coloca para baixar. Em seguida, passe todas as bananas para o processador ou liquidificador e processe tudo até que vire uma mistura homogênea. Após ter feito isso, adicione três colheres de sopa de cacau em pó 50%. Volte a processar tudo até que o cacau misture por completo. Os ingredientes e o modo de fazer essa receita vão estar descritos aqui nos comentários, passo a passo. Em seguida, adicione 100 gramas de óleo de coco. Processe novamente até que se homogeneize por completo e vire um creme. Este é o ponto ideal, você já pode parar de processar. Agora, passe todo esse creme para uma assadeira pequena. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Com a ajuda de uma colher ou espátula, espalhe o creme em toda a assadeira. Você já tem o nosso aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Com ele, você vai ter todas as receitas na palma da sua mão e será notificado toda vez que fizermos uma receita nova. Além de tudo isso, você vai ter uma área exclusiva que você pode favoritar as receitas que você mais gosta de fazer. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloque para baixar. Dê leves batidas com a assadeira sobre a mesa, para deixar a superfície do creme bem plana. Após ter feito isso, envolva em um plástico filme e leve ao freezer por no mínimo duas horas. Para finalizar, desenforme esse doce e com a ajuda de uma faca, corte ele em seis pedaços iguais. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então, já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você, não vai custar nada. E para nós, vai fazer toda a diferença. Após ter feito isso, passe para um prato bem bonito. Aquela receita já está pronta. Você já pode pegar um pedaço e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora, eu vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixou o nome da sua cidade e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau! 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 E aí